Sobre Allan Kardec, Gris, 400 mil, o Atlético, claro, se tiver proposta, ele tem mais um ano de contrato, né? Se tiver uma procura, precisa reduzir folha, o Kardec não teve uma temporada boa não, né? Kardec, vagas, chegou, levou, CJ. É? Mas o problema vai ser chegar, né? É, levar, leva, o problema é chegar. É. Quem quer, né? Difícil, principalmente pelo custo, né? É, porque são jogadores que chegaram no Atlético num patamar que não se concretizou, né? O Vargas até, acho injusto dizer que não se concretizou, porque o Vargas teve momentos de importância no clube, né? Mas o Allan Kardec chegou e não conseguiu jogar, né? Jogou muito pouco o Nicolás. O Nicolás trouxe os números, ele não completou três jogos esse ano, né? 270, 260 e poucos minutos. Então, assim, não completou três jogos inteiros, muito pouco pro custo que tem, né? Ou o Allan Kardec olha pra carreira dele e fala assim, pô, eu preciso jogar, eu vou baixar o meu patamar pra jogar. Ou ele vai ficar mais um ano no Atlético, provavelmente, jogando pouco. Pouco. E o mesmo serve pro Vargas. Ou o Vargas olha pra carreira dele e fala, acho que tá na hora de eu buscar alguma coisa, ou ele vai ficar, provavelmente, mais um ano jogando pouco. Até acho que o Vargas tem mais potencial pra jogar, né? Se o Vargas tiver afim... É, tecnicamente tem, né? Tecnicamente ele é muito bom. É, ele é bom, cara. Muito bom. Cabeça que parece não querer. Se o Vargas quiser voltar pro Chile, encerrar a carreira lá, com história bonita e tal... Em quantos anos, hein? Uns 33? Vamos ver aqui. Acho que ele não tem estudo, não, gente. Ah, tem. Vocês já estão querendo aposentar o Vargas? É, não. Aposentar não, mas ele mostra que tá mais pra lá do que pra cá. Pelo menos o que ele quer. 34. 34. Já dá pra pensar nisso aí, né? A Atlético até não gostou. Tá trabalhando nas pés. Já dá pra começar a pensar nisso aí. Volta aí pra Santiago do Chile, vai jogar na Universidade do Chile, feliz, ganhar um chileno. Vai casar agora, né, velho? Vai casar agora. A gente não conhece os caras e tudo mais, né? Nunca conversei com eles a respeito disso, mas eu acho difícil eles rasgarem esse último ano de contrato com a Atlético. Ah, claro. Eu acho que o Kardec é mais difícil do que o Vargas. Mas aí você não pode fazer uma... tentar achar um mercado pra ele, então no seguinte sentido. Ó, vou gastar 400 por mês com o Kardec. Vou emprestar ele, a gente paga metade. Você paga metade daí? Menos pior, né? O problema dessa conta é o seguinte. Vamos lá. Hipoteticamente falando aqui. O Kardec hoje custa 400 mil reais ao Atlético. Aí você vai emprestar o Kardec pagando metade do salário. Aí você emprestou o Kardec. Você vai ter 200 mil pra contratar um substituto pro Kardec. Vai conseguir achar alguém melhor do que ele? É, mas aí se você faz... Esse que é o ponto. Beleza, mas você não precisa fazer isso só do Kardec não, né, Gris? Você tira 200 do Kardec, aí você tira 700 do Vargas. Bastria. Aí você tira... não sei, faz essa engenharia. Sim, sim. E utiliza... O que eu tô dizendo dessa questão do emprestar pagando uma parte do salário, é... Porque o problema é que o Allan Kardec, por mais que ele tenha jogado muito pouco, aí tem a lesão também e tudo mais. Acho que ele teria jogado mais se não fosse a lesão. Mas hoje, olhando pro elenco do Atlético, se o Allan Kardec sair, o Atlético vai precisar ir atrás de um substituto. Então, assim, se ele sai você pagando uma parte do salário, será que o que sobra você contrata um jogador igual ou melhor? Então, eu não sei se eu concordo com isso, porque eu acho que em momento nenhum o Atlético esperou do Allan Kardec alguma coisa. Só na época que contratou e tal, no início, ele depois disso... Mas, né, até porque ele também não jogou. Exatamente, você não espera isso, você não espera mais do atleta. Então, por exemplo, vai contratar um substituto para o Allan Kardec. O time abdicou dele. Pra quê? Não, vai precisar. Não, vai precisar. Mas não tá usando o que tá aí. Mas não tem o Atlético. Não tá usando o que tá aí. Ou senão coloca a base lá, né? Porque o Atlético, esse ano, assim, se a gente for pegar, cara, o número de jogos que fizeram o Hulk e o Paulinho... É um negócio assustador. É, assustador. Eles jogaram todos os jogos, eles raramente são substituídos, os dois. Normalmente, um ou outro que sai dos jogos. Lesão, né, velho? Eles não tiveram lesão, não tiveram suspensão, não tiveram nada. Mas você não pode montar um elenco contando que, de novo, eles vão conseguir jogar todos os jogos no ano que vem. Claro, claro. Então, assim, se você tem, por exemplo, hoje, uma lesão do Hulk, o substituto meio natural é o Kardec. Ou do Paulinho. Olha o Vargas aí, ó. Podia ser o Vargas. Mas aí é que tá. Não é. O quê? Não é o Kardec. Não foi o Kardec ao longo da temporada. Poderia ser o Vargas, mas e aí? Esse é o ponto que eu tô querendo chegar. Gente, o Kardec, ele não foi utilizado. Vamos falar claro aqui pro torcedor. A gente quer um substituto pra um cara que não foi utilizado? Ah, mas também não foi utilizado... Olha só, calma. Não tô. Você falou que não foi utilizado. Beleza. Ele não foi utilizado porque o Kudê não gostava desse estilo de jogador. Ele não foi utilizado porque teve mudança de treinador e ele tava contundido. E aí depois chegou e com... Sem ritmo. Não foi utilizado. Ele não foi utilizado porque ele não estava no mesmo nível físico e técnico. São várias perguntas. Mas tudo bem, mas no fim não interessa muito. Ele não foi utilizado. O resultado final é... Ele não foi utilizado. E eu tô aqui com dados que meio que me assustam, assim. Quando ele entra em campo, ele já entra normalmente na parte final do jogo. É aos 84, aos 87, aos 90. Não faz diferença nenhuma. Sabe? Então assim... É que ele não começou. Ou seja, desses minutos que ele teve, desses 270 minutos que ele teve, ele foi muito picado. Não teve quase que nenhum jogo completo. Mais um motivo pra gente não cravar. Porque já que a gente não tem observado, o que a gente mais pede? Ou o treinador mais pede, ou o jogador mais pede. A gente não tá... Ele não teve sequência. A gente não tá observando, mas alguém tá. Se ele não foi utilizado, o Atlético não ia rasgar 400 mil reais. Beleza. Então aí quem observou que errou, então. Então, quem entrou? Não. Observou antes, né? Mas antes foi um erro. É. É. Então, posso falar. Pode ter sido uma aposta errada. É que, gente, eu sou defensor do Sacha demais. O Sacha não devia ter saído. Não deveria ter saído, né? Não devia ter saído. Existe o que foi errado e o que deu errado. Exatamente. Que são coisas diferentes. Diferentes. E eu concordo com você, mas eu acho até que a avaliação interna do Atlético é a mesma que a nossa. Eu acho que se tivessem que escolher entre o Sacha e o Kardec... Será? Escolheriam o Sacha. Nossa, então poderia ter escolhido. Sacha é muito bom jogador. Muito bom jogador. O Sacha era um cara que tinha mercado e que, num momento que o clube precisava muito reduzir a Folha, né? Acho que esse foi o ponto da saída do... Só porque era o único que tava tendo mercado, né? Os outros não tavam. E ele não se acomodava em ser banco de reserva. Ele queria ser escolar. Cara, o Sacha é bom de grupo ali. O Sacha é... O Sacha é muito bom. Bom jogador. O Sacha é muito bom. Bom jogador. E teria ajudado até mais o Atlético aí. Sem dúvida. Tava conversando com o torcedor do Atlético. O Sacha seria o décimo segundo. Seria o cara pra descansar mais ao longo dos jogos, o Hulk e o Paulinho. Tava conversando com o Hulk e o Hulk.